Sei lá, eu acho que quero morrer padre. Acho que queria estar morta. Uma mulher desesperada. Um padre apaixonado. Eu nem sei o nome dela. Nem sei qual é a aparência dela. Um caso complicado que pode despertar a fúria dos céus. Ele é um padre, tá pirado e confuso. E o que estamos fazendo? Estamos levando ele para o caminho da tentação. A gata e o rato. Terça nobre, amanhã, depois de o outro. Pegue essa onda. Essa onda pega.